Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa fricaccia de peperoni muito gostosa, deliciosa e prática sem mais delongas meninas, vamos a receita, toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo bom, aqui eu tenho a minha farinha aqui eu tenho batata, ela só foi cozida e amassada vamos colocar aqui essa aqui não é a tradicional fricaccia, que é aquela que vai alecrim, sal grosso ela é um pouco diferente, mas extremamente saborosa em breve farei também a tradicional aqui ó e ovos vamos colocar também um pouco de sal e misturar bom meninas, aqui eu vou colocar meio sachê eu tô fazendo uma quantidade reduzida, mas pra vocês eu vou passar uma receita inteira misturar agora aqui meninas, é na mão mesmo vamos literalmente colocar a mão na massa ela não vai ficar, sabe, aquela massa desgrudando das mãos, ela é aquela massa mais liguentinha mesmo essa é a textura dela mesmo, ela vai ficar assim ó grudentinha mesmo bom meninas, aqui ó, eu misturei bem e fiquei mexendo, mexendo por uma média de quase 5 minutos agora vamos deixar ela descansar até dobrar de volume bom meninas ó, super cresceu a nossa massa agora vamos colocar na forma, dar uma pré assada nela pra que possamos colocar o recheio bom meninas, aqui no fundo da minha forma ó, eu coloquei azeite, coloque um bom azeite né, porque ele vai acabar passando sabor pra sua massa e vamos colocar a massa aqui ó e vamos abrir ela aí vamos pegar o azeite dar aquela boa untadinha na mão vamos abrir aqui em toda a nossa forma aqui meninas ó, toda aberta vamos levar ao forno, dar uma pré assada por uns 10 minutos e depois vamos vir com o nosso molho e o recheio bom meninas, já deu aqui uma boa pré assada agora eu vou colocar aqui molho de tomate se você quiser colocar o caseiro, eu já ensinei uma receita e eu posso colocar o link aí embaixo ou você pode usar um pronto mesmo mas usa um de boa qualidade vamos colocar aqui sobre toda a nossa fricaça pode caprichar no molho bastante molho e agora vamos colocar queijo, mussarela e o nosso peperoni aqui ó, um bom queijo também meninas, é muito importante vamos colocar aqui sobre toda a nossa fricaça bastante queijo e agora vamos colocar o nosso peperoni espalhar bem se você não curtiu o peperoni você pode colocar salame que também fica super gostoso é realmente a gosto pronto agora vamos levar de volta ao forno pra terminar de assar ele vai ficar numa média de uns 35 a 40 minutos claro que isso sempre dependendo de cada forno bom meninas, aqui ó a minha fricaça tá linda, dourada, bem assada bem suculenta meninas, essa receita vocês podem usar a sua criatividade colocar o recheio que vocês quiserem se vocês quiserem fazer ela só a massa com azeite algumas ervas, algumas ervas e um pouco de sal grosso vai ficar extremamente deliciosa se você quiser colocar variedade de queijos usar aqui uma linguiça fresca usem a criatividade de vocês menina porque essa massa aqui ela aceita muito bem vários tipos de recheios e ela é extremamente deliciosa e leve apesar de ser feita com batata espero que vocês tenham gostado meninas aproveitem muito bem a receita beijos, até o próximo vídeo